Olá, bem-vindo ao curso de Eletrônica Aplicada. O meu nome é Antônio Carlos Seabra e eu sou professor da Escola Politécnica da USP e da Univesp. A nossa primeira aula vai versar sobre o diodo e a sua aplicação em circuitos de corrente contínua. No entanto, vamos inicialmente falar sobre os objetivos desta disciplina. Um dos objetivos desta disciplina é apresentar os principais circuitos eletrônicos analógicos empregados em sistemas eletrônicos digitais. Também é objetivo entender o funcionamento desses circuitos e de seus componentes principais, os amplificadores operacionais, transistores e diodos. Também é objetivo mostrar como criar modelos simplificados para esses componentes, para esses circuitos, permitindo a simulação de seus comportamentos elétricos e suas combinações através de softwares especialmente desenvolvidos para essa finalidade. E por fim, há também é aplicar esses conhecimentos para analisar circuitos com sensores, atuadores e conversores analógicos digitais ou digitais e analógicos, compreendendo suas características e limitações. Ao final dessa disciplina, você vai estar apto a empregar as técnicas de análise de circuitos elétricos em circuitos eletrônicos reais. Também vai ser capaz de entender o funcionamento de AOS, de transistores e diodos e criar modelos simplificados para eles. Não se preocupe se, por enquanto, você não entender quais são os objetivos destes dispositivos. Nós vamos explicar quais são esses dispositivos para vocês ao longo do curso. Também você vai ser capaz de aplicar esses componentes para construir circuitos eletrônicos, principalmente para condicionamento de sinais, que a gente utiliza muito em circuitos com computadores, com microprocessadores, e para conversores analógicos digitais e digitais analógicos, ou seja, transpondo uma grandeza do mundo analógico para o mundo digital. Aonde você aplica esses conhecimentos? Do ponto de vista desta disciplina, nós vamos aplicar esses conhecimentos em pequenos projetos eletrônicos, circuitos, principalmente circuitos de condicionamento de sinais de sensores para entrada de microprocessadores e circuitos de acionamento de carga, em especial por meio também de microprocessadores. Também você aplica esses conhecimentos para interpretar o funcionamento de circuitos eletrônicos acoplados a computadores. É comum o uso de placas de aquisição de sinais para adquirir sinais do mundo real e transpô-los para o ambiente de um computador. Muitas vezes você precisa interpretar o funcionamento dessas placas de aquisição de sinais para poder compreender como você pode melhor utilizá-las. Aqui nós temos um exemplo de circuito de condicionamento, onde o objetivo é medir temperatura e entregar a medida de temperatura a um processador ou a um computador. Neste caso, nós precisamos de um circuito de condicionamento ou circuito de interface. Este circuito de condicionamento é composto de vários componentes eletrônicos, que nós vamos analisar em detalhe e também nós vamos entender como juntá-los, configurá-los, criar uma topologia de maneira a poder executar a função desejada. Um outro exemplo é o uso de circuitos eletrônicos acoplados a computadores. Como eu mencionei anteriormente, por exemplo, em um computador, nós podemos ter uma placa especificamente para realizar a aquisição de sinais. Agora, essa placa para conversar com o mundo externo, ela necessita de um circuito de condicionamento, que está aqui mostrado. Uma interface. Nós vamos nos preocupar especificamente em entender os elementos desta interface. O programa aula-aula desta disciplina se encontra no ambiente virtual dela. A referência bibliográfica principal será este livro, Microeletrônica de Cedra Smith, 5ª edição, que está em português. Nós também utilizaremos algumas ferramentas adicionais. Uma ferramenta muito importante é o simulador de circuitos. No nosso caso, ele está disponível nesse site e ele é de livre utilização. Utilizaremos também um software para visualização gráfica de expressões matemáticas, que nos permitem compreender o comportamento dessas expressões matemáticas. E, por fim, eu gostaria de ressaltar que os circuitos utilizados nesta disciplina estão em formato simulável no ambiente virtual da disciplina. O que eu espero, o que nós esperamos que vocês tenham de conhecimentos prévios para poder desenvolver essa disciplina adequadamente? Em primeiro lugar, que vocês tenham noções claras de cargas elétricas se movimentando em campos elétricos, que normalmente é algo que vocês veem em Física 3. Também que vocês estejam familiarizados com circuitos simples em corrente alternada e corrente contínua e também que tenham noções de potência e energia elétrica. Isso normalmente vocês veem no curso de instalações elétricas. Um ponto muito importante também é que vocês devem conhecer as leis de Kirchhoff e as técnicas de simplificação associadas a elas e a redes lineares, como TVNAM, Norton, superposição. Tenham uma boa ideia de redes de primeira ordem em circuitos elétricos e também um pouco de resposta em frequência. Esses conceitos vocês devem ter vistos na disciplina de circuitos elétricos. Vamos iniciar nos recordando de um exemplo utilizado em circuitos elétricos. A pergunta aqui é qual a corrente no resistor R2? Para resolver este problema, o que nós fazemos normalmente é aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Na segunda lei de Kirchhoff, a gente faz a soma das tensões numa determinada malha. Com esta soma, nós chegamos à conclusão que Vcc é igual a VR1 mais VR2. Por outro lado, nós também precisamos estabelecer relações entre tensões e correntes para cada um dos dispositivos que estão na malha. Neste caso, como são resistores, nós sabemos que é válida a lei de Ohm. E, portanto, VR1 é igual a R1i e VR2 é igual a R2i. Combinando essas duas equações, nós podemos chegar ao resultado de uma expressão única, onde Vcc é igual a R1 mais R2i, ou então expressá-la da maneira que está aqui presente. Utilizando agora os valores numéricos dos componentes do circuito, nós podemos estabelecer o valor da corrente I, que neste caso foi de 2 mA. Nós podemos utilizar este conceito em outros circuitos, como, por exemplo, este circuito que está aqui apresentado. Note que, neste caso, nós não conhecemos este componente que foi denominado de X. No entanto, nós podemos aplicar a mesma técnica. Em outras palavras, iniciamos através da segunda lei de Kirchhoff, estabelecendo a relação entre as tensões na malha. Depois, nós, sabendo que no resistor a tensão e a corrente estão relacionadas pela lei de Ohm, nós podemos melhorar essa expressão para este formato aqui. No entanto, nós temos duas variáveis, Vx e Ix. Para resolver agora esta equação, nós precisamos estabelecer uma relação entre Vx e Ix. E, portanto, nós precisamos conhecer alguma coisa sobre este componente. No entanto, qual é, para este componente, a relação entre Vx e Ix? Depende do componente. Se nós tivermos, por exemplo, um componente que tenha esta relação entre Vx e Ix, e vejam que é uma relação complicada, ou que pode ser também expressa desta maneira aqui, nós podemos substituir esta relação na relação de cima e obter esta expressão. Notem que agora nós temos apenas a variável Ix aqui. E, com isso, colocando os valores dos componentes do circuito, que estão aqui apresentados, nós podemos chegar ao resultado final através de uma expressão matemática. Vocês devem estar se perguntando por que eu escolhi um componente com esta lei, ou por que eu apresentei esta lei. Na verdade, esta lei foi apresentada porque ela representa o comportamento de um diodo, que é um componente muito importante em eletrônica. O diodo, ele é muito utilizado atualmente, por exemplo, em iluminação, nas mais diversas formas. Ou também é utilizado para a conversão de sinais alternados para sinais contínuos. No caso do diodo, nós observamos que ele pode ser representado por um símbolo, como este que está colocado aqui. Por serem terminais distintos, eles têm aqui a indicação no próprio componente, A de anodo e K de catodo. Notem que o catodo normalmente tem uma faixa indicativa deste terminal. Nós já falamos que o diodo é representado por esta lei. Esta lei correlaciona ou relaciona a corrente I no diodo com a tensão V sobre ele. Este nome, anodo e catodo, ele na verdade é originário das válvulas, porque era o nome que era empregado antigamente em válvulas de odo. Voltando a um circuito como aquele apresentado anteriormente, só que agora substituindo o componente desconhecido por um diodo, nós podemos obter o valor da corrente no elemento, no caso, no diodo, utilizando novamente a lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff. E empregando os nossos conhecimentos sobre o resistor, que é a lei de Ohl, e sobre o diodo, que é esta expressão que está aqui apresentada, neste formato ou neste formato. Notem que nós temos constantes aqui que foram apresentadas aqui na própria figura. Com essas três expressões, nós podemos montar uma expressão única e, a partir dela, determinar o valor da corrente que circula pelo diodo. Então, através dessa junção das expressões, nós chegamos a esta nova expressão. E notem que agora eu só tenho ID como variável desconhecida e posso, portanto, determinar o seu valor colocando os valores numéricos para as outras grandezas. Neste caso, notem também que nós não temos uma solução analítica imediata, rápida, para este problema, pois existe aqui um logaritmo e nós não conseguimos fazer este cálculo diretamente. Temos que fazê-lo por aproximações ou empregando cálculo numérico. Quando a gente faz isso, a gente chega a estes valores que estão apresentados aqui. Uma corrente de 2 mA aproximadamente e um VD, o tensão sobre o diodo, de aproximadamente 0,65 volts. Nós falamos destas expressões para o diodo e é interessante a gente observar que ela pode ser graficada. Quando a gente grafica essa expressão no eixo VD em X e no eixo ID em Y, nós temos este comportamento, esta curva. Notem que isto é uma curva exponencial devido a este termo. E no eixo negativo, no lado negativo, nós temos VD negativo, isto aqui vai para 0, e, portanto, este valor se aproxima de S no sentido negativo. Por que isso é importante? Porque nós podemos, a partir daí, procurar simplificar o nosso problema. Só para ressaltar, nós temos aqui também algumas constantes aonde foram colocados os valores tradicionalmente encontrados. O que nós falamos até agora? Que nós temos circuitos com resistores e, agora, um circuito com um elemento novo. A gente aplica a segunda lei de Kirchhoff, independentemente do circuito que a gente está analisando. A gente aplica, neste caso, também as leis dos componentes respectivos. E, por exemplo, no caso dos resistores, chegamos a essas duas expressões. No caso de empregarmos diodo, chegamos nestas duas outras expressões. Notem que esta expressão tem solução analítica, nós podemos resolver este sistema e, neste caso aqui, nós não temos uma solução analítica, nós temos uma solução numérica. No entanto, ambos são sistemas algébricos com duas equações e duas incógnitas. Portanto, eles podem ser resolvidos. Como este sistema é um pouco mais complicado de resolver, nós procuramos caminhos alternativos para fazer essa resolução. De que maneira nós fazemos isso? Para entender melhor, nós precisamos olhar graficamente o que essas expressões aqui querem dizer. Aqui elas foram rearranjadas apenas para ficar num formato mais adequado para visualização gráfica e nós podemos colocar, por exemplo, estas duas expressões num gráfico onde as variáveis são IR2 e VR2. Notem que a reta verde corresponde a esta expressão e a reta vermelha corresponde a esta expressão. Quando encontramos a solução do problema, isso nós sabemos que vai ser a intersecção dessas duas retas. Aqui é muito claro. E no caso dessas duas expressões também vale a mesma coisa. Nós temos aqui a intersecção da reta que está em vermelho com a curva da lei do diodo e a solução exatamente neste ponto. Que no caso aqui, graficamente, vai dar o valor de 0,63 volts e 2,27 miliampere. Por que é importante a gente observar isso? Porque se eu olhar graficamente para esta expressão, eu tenho um comportamento similar ao que está aqui apresentado. Notem que esta curva do diodo, ela é muito próxima de uma reta paralela ao eixo Y. E, portanto, eu posso fazer uma aproximação neste sistema. Ora, isto quer dizer que agora eu estou representando o diodo por uma expressão composta apenas de retas. Onde eu tenho uma reta que, inicialmente, vai correndo no eixo X com o eixo Y igual a 0, portanto, corrente igual a 0 e, em um determinado instante, ela corre paralela ao eixo Y com um valor fixo de tensão. Que, no caso de diodos tradicionais que são fabricados em silício, costuma ser da ordem de 0,7 volts, essa tensão. Com isso, nós podemos estabelecer um modelo equivalente, aproximado, para o comportamento do diodo. Notem que, nesta região, ele pode ser aproximado ou representado por uma bateria. Eu gostaria que vocês refletissem e chegassem à conclusão de que esta reta pode ser representada por uma bateria. Se eu fizer isso, o nosso circuito fica muito mais simples. Notem que eu não mexi na primeira expressão, que é a segunda lei de Kirchhoff, mas a expressão da lei do diodo eu transformei em um valor muito mais simples do que eu tinha anteriormente. Com isso, eu posso utilizar para o diodo um modelo. Quando eu utilizo este modelo, eu tenho que ele fica representado apenas por uma bateria de 0,7 volts e eu posso resolver agora este circuito para determinar novamente a corrente nele. Quando eu faço isso, basta eu colocar 0,7 volts aqui, no lugar da expressão que eu tinha anteriormente e, com isso, eu chego à conclusão que a corrente vai dar 2,26 miliampere. Note que os valores são muito aproximados, o que mostra que o nosso modelo é uma aproximação adequada para resolver este problema. Existem situações, no entanto, em que isso tem que ser olhado com mais cautela. Por exemplo, nós temos aqui uma bateria de 12 volts, mas se nós tivermos uma bateria de 0,5 volts, note que a tensão sobre o diodo é menor do que 0,7 volts. E naquela curva que foi apresentada anteriormente, ou naquele conjunto de retas que foi apresentado anteriormente, o VD pode, no máximo, ser igual a 0,5 volts. E, portanto, eu não posso representar o diodo nessa situação por uma bateria. Eu tenho que representar o diodo nesta situação por algum elemento de circuito que tenha sempre corrente igual a 0, que, na verdade, é uma chave aberta. Quando ele se transforma em uma chave aberta, eu tenho agora este circuito aqui para esta situação. E, tendo este circuito, eu agora posso determinar os valores de VD e ID. Note que o ID, naturalmente, vai ser 0, porque não está havendo condução de corrente elétrica. Por outro lado, eu vejo que a tensão VD, ela não é determinada pelo diodo, que está em aberto, mas sim pelo circuito externo. Neste caso, como o circuito está em aberto, a corrente por aqui é 0, e, portanto, o valor de VD vai ser igual ao valor de 0,5 volts. Este modelo, então, tem duas condições, e a gente pode, agora, procurar juntar essas duas condições de maneira a representá-lo no circuito de uma única só maneira. Nós sabemos que, para VD maior que 0,7, é uma bateria. Para VD menor do que 0,7, é um circuito aberto. Ora, isto aqui pode ser transformado num modelo desse tipo, que é equivalente, naturalmente, a este aqui, ou num modelo desse tipo. Notem que, quando a chave está aberta, mesmo havendo uma bateria aqui, a corrente aqui é sempre 0. Fundindo esses dois modelos, nós chegamos no modelo mais utilizado para o diodo, que é o modelo de bateria, aonde eu tenho uma chave que é aberta, quando o VD menor do que 0,7, ou é fechada, quando o VD é maior ou igual a 0,7. Podemos aplicar esse conhecimento neste circuito que está aqui. Neste circuito, ele pede a corrente D e a tensão sobre o resistor R3. A primeira pergunta é, vamos substituir o diodo pela sua expressão exata, ou vamos substituir por um modelo? Como nós já vimos, é mais interessante substituir por um modelo. Quando nós substituímos por um modelo, vem a pergunta, fazemos ele como sendo um modelo de bateria aberto, ou um modelo de bateria fechado? Neste caso, o que eu observo é que como a tensão aqui é de 12 volts, e esses resistores são mais ou menos do mesmo valor, da mesma ordem de grandeza, provavelmente a tensão aqui é maior do que 0,7 volts, e portanto eu substituo o diodo por uma chave fechada. Substituindo o diodo por uma chave fechada, eu fico com este circuito, e agora eu caio num problema de circuitos elétricos, que eu posso resolver facilmente, empregando as técnicas que nós temos utilizado até agora. Olhando para o laço 1, eu posso estabelecer a equação deste laço, através desta expressão, olhando para o laço 2, eu posso estabelecer a equação do laço 2, basta vocês analisarem aqui, e lembrando que a corrente neste nó é a soma destas três correntes, nós podemos agora determinar as grandezas I1, I2 e I3, e chegamos a estes valores aqui. Uma vez feito isso, se eu quero determinar a tensão VR3, eu multiplico o valor da corrente I3 por R, e chego no valor de 0,76 volts. Apesar deste modelo ser muito útil, muito interessante, nós costumamos utilizar às vezes modelos mais simplificados ainda. Notem que esta reta pode ser aproximada ou mesmo colada ao eixo Y. Quando eu colo esta reta ao eixo Y, na verdade, eu fico com um modelo que não está mais em 0,7, mas está em 0 volts. Temos agora que criar um modelo de circuito para este modelo representado graficamente. Notem que nesta região eu continuo tendo uma chave aberta, e agora nesta região eu passo a ter uma chave fechada, pois em uma chave fechada a corrente, a tensão é sempre zero. A combinação destas duas situações nos leva ao modelo de chave aberta, chave fechada, que também é muito utilizado para diodos. Neste caso, a expressão original era novamente substituída por expressões simplificadas. Essas expressões simplificadas podem levar à solução do problema. No caso aqui, com a bateria de 12 volts, o diodo vai estar conduzindo, e portanto eu posso determinar novamente a corrente neste circuito, utilizando uma chave fechada, e ela vai dar da ordem de 2,4 miliampé. Notem que a corrente não deu muito diferente do caso anterior, o que é muito bom. E muitas vezes nós nos interessamos apenas por obter o valor da corrente, o que faz com que este modelo seja extremamente adequado. No entanto, se nós precisássemos da tensão, nós vemos que este modelo tem uma deficiência. Apesar dessa deficiência, ele é um modelo que normalmente é mais empregado. Por exemplo, nós podemos ter um circuito complexo, como este aqui, onde é mais fácil inicialmente nós substituirmos o diodo por uma chave aberta ou chave fechada, para entender o comportamento do circuito. Então, para isso, eu procuro visualizar se os diodos estão conduzindo ou não. Notem que se eles não estiverem conduzindo, a corrente I1 é zero, e portanto a tensão de saída VY é zero. Por outro lado, se algum dos diodos estiverem conduzindo, e quando eu coloco uma bateria aqui, ele passa a conduzir nesse circuito, vale a pena você analisar o comportamento desse circuito, Se ele conduzir, ele se transforma em uma chave fechada e impõe a tensão nesse ponto, igual a tensão da bateria, que vai dar 5 volts. Temos sempre que verificar se, quando a gente faz análise em circuitos, elas estão coerentes. Para isso, é importante obter as tensões e ver se você não está violando nenhuma lei de nenhum componente neste circuito. Também pergunto a vocês, para fazer uma análise desse circuito, será que o circuito que está aqui dentro do retângulo, ele não é um circuito lógico com três entradas de uma saída? Que circuito lógico seria esse? Bom, nesta aula, foram apresentadas técnicas que permitem analisar circuitos com diodos, fazendo analogia com circuitos com resistores, identificar a curva IDVD de um diodo, explicar seu comportamento, analisar circuitos com diodos em corrente contínua, empregando a lei do diodo, o modelo chave aberta, chave fechada ou o modelo chave bateria. Bom, por essa aula, é isso. Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri